Olá a todos! Olá! Então, hoje nós vamos apresentar um jogo chamado Jogo da Família. Este jogo foi criado para o projeto Premat. Eu vou-vos começar por falar do número de participantes. Este jogo pode ser tanto jogado como um solitário ou como um jogo em grupo, por dois ou mais jogadores. Este jogo tem alguns objetivos matemáticos, tais como vocês conseguirem treinar, no fundo o tamanho, grande, pequeno, médio e essa distinção. Também as posições, em cima, no meio, por baixo e as sequências lógicas. Então, vou-vos falar também um bocadinho do material. Então, o nosso tabueiro é constituído por três folhas A4, numeradas de 1 a 3. Deixa-me só dizer, Cici, essas folhas vão aparecer com a hipótese, no fundo, das pessoas fazerem, baixarem esses fecheiros, todos, então, branco e preto, para que possam pintar, cortar, como quiserem, treinam essas competências, vão aparecer, então, estes fecheiros. O que é que é constituído mais? Também possui cinco peças. A chupeta, o bebê, a menina, o papá e a vovó. Ok. Então, qual é o objetivo do nosso jogo? É pegar nesta nossa família e deslocar a família de uma casa para a outra. Então, a sua família pode começar por nascer em que casa, por exemplo? Por exemplo, na casa aqui, na mortes. Quer jogar com a família toda? Não, vamos só começar por jogar com três peças, visto que é um jogo dedicado ao pescoar. Ok. Vou pôr aqui, então, a vovó, para descansar um bocadinho. Então, vamos começar por mover o bebê. Ora, então explica-me. Sempre que uma casa está vazia, não há restrições ao movimento. Ou seja, qualquer membro da família pode ir lá parar. Mas, há uma regra muito importante neste jogo. Este jogo foi, no fundo, concebido com a ideia da Torre da Anói. Essa foi a sua fonte de inspiração. E então, cada peça, cada membro da família, não pode nunca ir parar ao colinho do membro da família que seja... Mais pequeninho. Mais pequeninho. Ou seja, eu não te dou colinho ou dou-te? Dás. Mas tu não me dás colinho a mim, que é uma injustiça. Ok. Então, continuai. A menina passa para aqui, porque não poderia ir para o colinho do bebê, mas agora o papá gostava de deslocar-se para a casa 1 ou para a casa 2. Mas neste momento ele tem todas as casas ocupadas. E agora, como fazemos? Agora vamos ter de mover o bebê para cima da menina. Para o colinho da menina, para o colinho da irmã. Muito bem. O papá agora já pode, então, ocupar a casa 2 e temos, então, já o papá noutra casa diferente a inicial. Exatamente. O bebê passa para a casa 3. Por que não puseste o bebê na casa 2? Em cima do colinho do papá. Porque depois a menina não poderia ir para cima do colinho do bebê. Ah, ok. Muito bem. Então, o bebê passa para a casa 2 e agora temos a família toda aqui. Muito bem. Então, o objetivo concluído. O jogo terminado.